Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Por que o momento que nós apresentamos nesta casa para a sua apreciação no dia de hoje é respeito ao InfoSec? É um sistema de informações que existe no governo federal que são cruzamentos de dados. São cruzamentos de dados. Que cruzamentos são esses? São cruzamentos de equidade. De pessoas que estão sendo procuradas de armamento. Tudo vai para uma central do governo federal. Polícia Federal, Polícia Civil, Governo dos Estados. Então, o governo tem que se adequar à nova realidade existente no Brasil. Temos que, ao Estado do Poder, ficar na mesma forma de arquivo onde vai procurar, passam-se dez dias. Por sistema InfoSec, as guardas municipais, junto com a Polícia Civil e Polícia Militar implantadas no município, vai poder fazer esse acompanhamento em tempo real. Existe uma operação, como já tem acontecido, por parte da Secretaria de Segurança, Câncer e Transporte. E, na operação, você para determinado cidadão e, quando ele se identifica, a pessoa vai lá, digita sua identidade, seu CPF, no sistema. E o sistema nacional vai dizer quem é aquela pessoa. Se ele virar no Rio Grande do Sul, se esconder aqui, o sistema vai dizer o que é que ele foi lá. Então, é um projeto, é um sistema que é de fundamental importância para a nossa cidade. É preciso nós estarmos preparados, porque vai vir a prova do mundo em 2014 e nós vamos ser vizinhos da Arena Pernambuco. E muitas pessoas vão transitar em nosso município. Se nós, morelenses, estivermos preparados para esses acontecimentos, nós vamos evitar muitas coisas. Vou dar um exemplo. Há 21 dias, 30 dias, a Secretaria de Segurança e Trânsito e Transporte fez uma operação no nosso município. Começou à tarde e terminou à noite, envolvendo guarda municipal, polícia civil e polícia militar. E foi apreendido uma pessoa, determinado elemento, que foi identificado. Foi apreendido várias votos, sem orientação, tá certo? E foi, daqui, um cidadão dentro do corona, dentro do corona, portando uma pistola do ponto 40, com várias placas coronadas dentro do nosso município. Isso, a Segurança fez, o secretário de Segurança, junto com o Polícia Militar, vice-civil e guarda municipal. Se nós temos um InfoSec funcionando, nós íamos saber quem era aquele cidadão da hora. Porque a identidade dele estava com ele, e você poderia constatar quem era aquele cidadão. Então, o InfoSec é de mudar uma importância para essas operações que iremos continuar tendo por parte da Secretaria de Segurança. E isso é bom para o Polícia Militar, é bom para os morenenses, é bom para toda a sociedade. Muito obrigado, senhor.